Tá noite, agora já são 19 horas. Então, essa situação do quintal, todo em transformação. Vou usar essa palavra, em transformação. Então, vou mostrar pra vocês agora, o antes, como está com essa bagunça e o que foi feito. Vou começar aqui. Aqui, nesse chuveirão rústico, onde tem esse tronco aqui, que na verdade tá o encanamento ali onde sai a água do chuveiro, né? Aqui embaixo era um deck, conforme tá nessa foto aqui de madeira. Então, naturalmente, com o tempo, com a água, sol, a madeira apodreceu. Então, eu pensei nessa solução. Meu marido queria fazer outra, tratar a madeira, ia dar um maior trabalho, né? Pra ele fazer medida, cortar, invernizar, enfim. Ia ficar bonito também, né? Porque nós temos madeira aqui, nós temos madeira aqui nos pilar, da área gourmet. Então, eu pensei essa solução, de fazer um piso de tijolinho rústico, pra ficar assim à vista. E, ali, tá vendo que tem um ralo aqui? Porque a água escorre, aí fica aqui. E pra ficar altinho e essa água não vir toda pra cá, pra fora, eu pensei em subir mais uma fileirinha de tijolinho. E ficou assim, ó. Duas fileirinhas de tijolinho e o piso ali, que vai dar uma ideia, assim, tipo de cerâmica. Eu não sei se eu pinto. A gente vai limpar, vai lavar, né? Por mim, eu pinto. Meu marido não quer que pinta. Então, ficou assim essa solução. Eu gostei. E vai ser bem mais duradouro e super eficiente e bem duradouro, uma vez que é um lugar de tomar banho e fica aqui exposto na área que não é coberta. Então, pega chuva, pega sol. E, assim, eu creio que vai durar mais. O máximo que a gente vai fazer, talvez, seja ter que higienizar, tirar o lodo, mas a gente tem aquela maquininha que faz pressão, que faz isso com maior agilidade, né? Então, tá. Uma coisa triste que aconteceu nesse processo de mudança, algumas plantinhas que a gente mudou de lugar. Essa trepadeira aqui, a Lágrima de Cristo, ela tava a coisa mais linda aqui no quintal. Ela tá nesse vaso que é pequeno pra ela. Então, o que que aconteceu? Aí, ela enraizou e ela tava tudo aqui embaixo do deck. Como meu marido teve que tirar, né, pra limpar, ele mexeu com a raiz. Então, naturalmente, ela sentiu. E, ó, as folhinhas dela secaram todas. Ela tava igual um telhadinho, assim, sabe? Até meu marido colocou um cabo de aço ali pra dar essa cobertura. Eu senti bastante. Fiquei triste de ter perdido ela, mas acontece. Agora, fazer o replantar, o replantio dela, tentar cultivar pra que ela, com paciência, cresça novamente, conta como ela, a natureza, sabe fazer. Aqui, essa jabuticaba que tá nesse vaso, ele estava bem aqui, ó. Tá até aqui a marca dele. Ele estava bem aqui. Então, ele ficava aqui, do lado da minha acerola. Mas, pra gente dar uma amplitude nesse quintal e utilizar mais ele, a gente preferiu trazer ele pra cá, pra esse espaço, que tem um canteirinho ali de tijolinho, bem aqui, ó, que era um pé de limão siciliano, que bateu uma praga nele. A gente não conseguiu salvar ele e acabou morrendo. Então, tava esse espaço oco, tinha umas plantas em volta. E aí, eu pensei em trazer ele pra cá e utilizar mais esse espaço aqui. Bom, achei que ficou bom. Ele vai sentir também, né? Mas, a gente vai cuidar, vai aguar, vai adubar. Até a gente podou bastante ele e... Tomara que ele... Tomara não. Ele vai ficar bem aí. Ele vai se adaptar aí. Plantinha, gente, mexeu com ela, ela sente. Elas não gostam. Elas gostam de ficar quietinhas no lugar dela, de preferência, junto com as irmãs, verdinhas com verdinhas. Tá. Então, aí, eu vou pintar o vaso de branco, esses pilares, o meu elefantinho, que tá precisando... Eles são branquinhos, mas tá precisando de um retoque. E todos os outros que estão aqui, a gente... Eu também vou pintar, né? A gente, eu falo eu, porque... No caso, eu que vou ficar trabalhando aqui durante o dia. E quem fez esse serviço foi um pedreiro amigo nosso, que já sempre trabalhou na nossa casa. Aí, minha gente, aqui... É onde, quando a gente lava a área, você vê que tem um ralo ali. A água escorre pra cá. Então, pra não ficar úmido, porque descascou tudinho aqui, também teve a ideia de fazer esse rodapé com o resto de porcelanato que a gente tinha em casa. Aí, o pedreiro cortou e fez esse rodapé aqui embaixo, pra não ficar úmida a parede, porque pega bastante água aqui, tanto da chuva, quanto quando a gente lava esse quintal. Aqui foi outra coisa que também a gente teve que mudar. O ralo. A gente mudou o ralo. Pôs uma caixinha nova ali de gordura. Ele também fez um rodapé ali. E aqui tinha duas plantinhas aqui que ia subindo nessa janela. Coisa mais linda da Lágrima de Cristo. Mas, olha, gente, infelizmente, ela também sentiu. E não sei. Vou podar ela, aguar bastante, adubar, mas ela sentiu muito, hein? Muito, muito, muito. E eu acho que ela não... É triste, gente, mas é o preço a pagar quando você vai mexer no quintal. Você precisa modificar. Não tinha o que fazer. A gente precisava mexer com elas. Precisava tirá-las daqui. E só de mexer com ela, não tirei ela do vaso, não. Mas só de mexer com ela, ela já super sentiu. Aí, ele arrumou aqui solução realizada aqui desse ralo com o tampo. E esse tampo aqui dá pra tirar, pra limpar com a caixinha. Aí, ele fez, assim, esse alturinho aqui pra água não ficar empoçada lá no canto, né? Eu gostei bastante. Ficou bom. E os restantes das verdinhas que estão lá, a gente, o muro, a gente não mexeu. Então, elas estão felizes. Não sentiram, né? Mas essas mesmo de cantinhos específicos que eu mexi, que elas sentiram. Gente, tá uma bagunça. Tem lixo ali pra jogar fora. E o que eu vou fazer? A gente vai tirar esse resto de coisas que o pedreiro usou, esses baldes. Vou varrer. Aí, a gente vem com um jatinho d'água pra higienizar todo o quintal. Deixar bem limpinho. Tirar lixo. Tanto aqui quanto dali da área gourmet. Tá com muita poeira, muita sujeira. Mas vai dar um trabalhão. A gente vai limpar. Pra depois finalizar e pintar com tinta piso escura. Um cinza mais escuro que eu queria pra cá. Aqui, aqui que tem essa tábua, que ela é a janela da minha cozinha. Tava cheio de plantinhas. Eu tirei, ó. Tá até sujinho ali. Essa tábua é bem velhinha. Meu marido que fez. Ele que fez isso aqui, ó. Bonitinho, né? Essa bordinha. Então, eu tô pensando em pintar. Ela é de branco pra combinar com a grade. E a parede, a gente também vai pintar da mesma cor ali do muro. Pra uniformizar. Um cinza, tá? Vou tirar essa plantinha daqui. Limpar. Passar as fitas em torno da grade. E subir tinta. Mas o muro do meu quintal, ele é cinza. Só que não dá muito pra ver por causa das verdinhas, né? Elas estão todas cobrindo. Então, tá escuro. Tá noite, gente. Mas eu queria mostrar pra vocês a vida real da obra. Como que fica, né? No decorrer da obra. Sujeira. Algumas coisas de acidente que acontecem. Por exemplo, com as minhas plantinhas. Que, infelizmente... A gente vai ter que podar mesmo. Tirar as folhinhas que sentiram que vão secar. Bom, gente. Agora vem a parte da faxina, da limpeza. De lavar, jogar sabão, esfregar, tirar a sujeira, tirar a poeira. E foi isso que a gente fez. Nós temos aqui um equipamento que é super útil pra limpeza, pra faxina pesada. A gente foi utilizando ele pra tirar as poeiras, as plantinhas, desse espaço aberto, da churrasqueira, do balcão. A gente vai esfregando o piso. E ele economiza bastante água porque ele usa a pressão da água. Então, a gente utilizou esse equipamento pra limpar essa parte externa que tava bastante suja. Por causa da poeira e do pó. Então, era importante tirar esse grosso da sujeira. Limpar. Pra deixar secar. E no outro dia, liberar todo o espaço pra ir poder passar a tinta que a gente escolheu pra retocar aqui. No nosso quintal, que no caso é uma tinta piso. Então, a gente primeiro fez toda essa higienização desse espaço. Limpamos, deixamos livre, deixamos secar. E depois viemos com o acabamento. Chuva na minha cidade, pessoal. Então, a missão de pintar hoje aqui e a parede teve que ser suspensa por causa da chuva. Chovendo o dia todo. E aí, eu nem reclamei. Só agradecendo. Obrigado, meu Deus. A gente precisava de chuva. Tava muito calor. E aí, esperar agora. O tempo ficar menos. O céu abrir. Sol secar tudo. Pra ir pintar. Mas tá tudo limpinho, ó. O tambor ainda tá listo. Já acontece. Mas tá tudo bem. Que Deus possa mandar bastante chuva. Que a gente tá precisando. Eu aguardo. Não tem problema, não. Gente, agora eu vou mostrar pra vocês o resultado final de toda essa arrumação. O piso pintado. Como ficou a organização das verdinhas. E já vou dar um tour geral aqui. Mostrando a parte do quintal e a parte integrada. Onde fica a área gourmet, lavanderia. Aproveitar e já mostrar tudo que tem aqui no meu quintal. Tá bom? Gente, ó. A tinta piso. O efeito da tinta piso no quintal. Uau! Pintei toda só essa parte. Porque aqui da parte de dentro da lavanderia e da área gourmet é serão. Bom, meu quintal é pequeno. Olha só. Aqui é a porta da cozinha. Que tem saída pra cá. Ali é a janela da cozinha. Então, eu vou começar mostrando pra vocês como se estivesse saindo aqui, ó. Da porta da cozinha, tá? Aliás. Melhor. Vou entrar aqui. Vou entrar, abrir a porta, mostrando pra vocês como se estivesse vindo pro quintal. O vidro... Ai, que sol! Não tô enxergando nada. O vidro deve estar tudo sujo. Tá, né? Saindo aqui da porta da cozinha principal. Aí a gente entra nesse quintal. Pequeno. Mas que eu busco deixar muito confortável. Principalmente confortável. Aí aqui, pro lado de cá, É a área gourmet ali no canto. E aqui, eu fiz uma integração pra aproveitar o espaço. Usando essa parede aqui. Fica a área da lavanderia. Por onde eu vou começar? Já mostrei o piso. Eu vou começar, então, por esse chuveiro. Bom, como vocês viram, A gente tirou todo aqui, Essa parte onde tinha madeira. Que era um pequeno deck de madeira. Então, como vocês viram, Essa parte, As madeiras tinham apodrecido. Já estavam bem velhas. E aí, pra gente não continuar tendo trabalho com a madeira. E ter que trocar toda vez. Resolvemos fazer, assim, Um espaço de banho com Tijolinho à vista. Que é esse tijolinho rústico. Então, ficou o chão de Tijolinho à vista. Tá até ali já com lojinho. Porque tá muito úmido esses dias. Por causa das chuvas, né? Que é um espaço aberto. Mas isso aí sai depois. Quando a gente bate, o jatinho fica limpinho. E eu também acho até um charmezinho ficar assim. Sinceramente. Bom, então, ficou assim. E fizemos uma paredinha em torno. Pra ficar tipo uma banheirinha assim mesmo. Essa água não vazar pro lado de cá. Quando abre o chuveiro. Estamos sem a parte da ducha. Só tá o cano lá. Deixa eu mostrar. Ó. Só tá o cano. Por quê? Essa trepadeira deu uma pesada. Onde tava o cano. Acabou rachando e quebrou. Só que ele ficou bem gostoso. Que quando a gente liga ele. Ele cai a ducha aqui, ó. E fica uma ducha bem forte. Bem gostosa. Então, ele não atrapalhou o funcionamento do chuveiro não, tá? Quem sabe a gente coloca. Mas tá tão funcional que nem precisaria mesmo. Era só por estética. E ali tem o registro. Onde liga aqui, ó. Querem ver? Eu posso ligar pra vocês. No final do vídeo eu ligo, tá? Pra vocês verem como é a caída de água desse chuveirão. Fica até o final que você vai ver. E aproveito pra pedir o seu like nesse vídeo. Pra você acompanhar o tour no meu quintal. Bom, amores. Aí ficou assim. E agora a gente não vai ter mais o problema de trocar esse deck. A madeira apenas lavar e higienizar de vez em quando. Pra não juntar muito lodo. Ali eu fiz um pequeno urban jogli. Acho que é assim que pronuncia. Deve ser. Se não tiver, me perdoe. Mas é uma pequena floresta junto. Coloquei aqui a manjericão. Tá bonito meu manjericão. Isso aqui a gente faz bastante com macarrão. Manjericão, alho e óleo. E aqui outras plantinhas também. E aqui ficou a trepadeira. Que mexendo aqui no quintal ela sentiu bastante. Deu uma secada. Só que a gente tá aguando bastante pra ver se ela revive. Ah, gente. Sabe o que eu queria falar pra vocês? Que a gente tem passarinhos moradores aqui, né? Eles comem ali, naquela casinha ali, onde meu marido fez. Opa. Fez essa casinha, que é uma casinha de passarinho pra eles. E eles vêm. Aí eles ficam bastante aqui nesse fio à noite pra dormir. Ó. Os vestígios dele aqui. Virou um banheirinho deles. Porque eles fazem cocô aqui. Mas deixa eu mostrar pra vocês onde fica a mãe principal. Tá vendo que vocês veem dois ninhos? Um aqui em cima. E outro mais embaixo. Dessa luminária. Deixa eu tentar dar um zoom aqui. Olha. Olha a minha moradora do meu quintal. Ih, mamãe. Achei o pachalhinho dessa casa. Mas eu não vivo na gaiola, não. Eu vivo livre. Ela mora ali. Tem a família, gente. A família fica aqui no varal às vezes. Eu acho que ela botou, né? E ela fica ali. Só fica no ninho. Tanto é, ó. Tá cheio escorrendo cocô aqui, ó. Mas não tem problema, não. Eles moram aqui. Pode fazer aqui a casa deles. Bom, então essa é a parte da ducha, do banho. Meu chuveirão. Aqui, ó. Do lado tem um pendurador de toalha. Aqui fica o sabonete para o banho. Mais passarinho, porque eu sou a louca pelos passarinhos. Aqui ficaria shampoo, né? Aqui em cima, mas eu estou sem shampoo aqui nessa parte do banho. E aqui, pendura a toalha quando vem tomar banho. Plantinhas pendentes. Plantinhas assim, espalhadas. Eu fiz esse macramê nessa mão francesa e coloquei aí. Aí, aqui, são todas plantinhas que estão no vaso. Ali é vaso, vaso, espada de São Jorge. Aqui eu tenho babosa. Algumas plantinhas assim, que elas se repetem muito. Elas vão se multiplicando no quintal, então elas se repetem muito. Mas estão todas em vaso. Aqui não tem nada no chão. A única coisa que está no chão no meu quintal é a acerola. E aqui no canteiro aqui, que a gente plantou aquela primavera. Então, a gente deixou aberto para a raiz encontrar a terra embaixo e o chão. Essa jabuticaba, ela ficava aqui do lado da acerola, nesse espaço aqui. E para a gente ganhar essa área mais livre para transitar, a gente colocou ela nesse espaço, que tinha um pé de limão siciliano plantado, que morreu, foi atacado por um fungo e a gente colocou aí em cima o pé de jabuticaba. Ele sentiu um pouco também, só que já está reanimando por causa das chuvas. Ele está pegando bastante chuva. Aí, eu retoquei também, pintei os vasos de branco, pintei meu elefantinho de branco. Aqui em cima do meu elefantinho tem uma rosa no deserto que não está florindo. Eu preciso dar uma adubada nas minhas rosas do deserto para elas florirem, porque todas estão sem nenhuma flor. Tadinhas das bichinhas. Abandonadas. Aqui tem uma samambaia. E o muro verde, gente. E essa é... Eu vou colocar aqui na legenda, que eu esqueci o nome agora, da muda, dessa trepadeira, que ela vai cobrindo o muro. A gente também andou podando ela, porque ela estava grande. E eu preciso até terminar de podar esse lado, que meu marido ficou de terminar de podar, porque escureceu, estava noite e a gente só podou aqui. Aqui, minha gente, é um canteiro, que a gente subiu com um tijolinho, né? A vista, a paredinha. E preenchemos com terra e plantamos. Então, assim, não tem muita diversidade de plantinhas, mas elas vão se multiplicando. Essa aqui, de manhã, ela está cheia de florzinha roxa, bem aberta. Quando pega bastante sol nela. Não sei o nome da espécie dela. Essa aqui também tem uma folhagem bem bonitinha. Ela é tipo uma rendinha. E eu podei ela. Aqui eu tenho a Arapanobis, que está crescendo nesse cantinho. Espada de São Jorge, o que mais tem também aqui, né? Aí, aqui tem as primaveras, que estão diretas no chão. Já cresceu, ela ganhou força. Elas estavam no vaso, mas como está no chão agora, ela está ganhando força. E meu marido colocou uns cabos de fio para fazer, tipo um pergolado mesmo, para ela ficar com essa ideia de ir cobrindo, né? Dando uma sombra e não cair. Então, esses cabinhos de ferro ali, é para dar essa segurada na primavera. Tudo sempre da mesma espécie. No caso, é essa... Acho que ela é uma suculenta, um tipo de suculenta. Ela gosta muito de sol. Aí, nessa grade, que também tem uma grade, que nem está muito aparecendo, mas é uma grade preta bem bonitinha, cheia de vasinhos, assim, de suporte. Aí, eu coloquei os vasinhos nela, que também é dessa suculenta. Aí, na parede, eu também andei colocando, né? Com algumas mãos francesas, para pendurar as verdinhas, como essas aqui, no caso, com a corrente. E essas aqui, estavam antes, até da primavera, se plantadas aqui. Elas são bem antigas aqui. Então, aí, ó. Todas penduradinhas. Ali, é o resto do cesto, que quando não tinha nenhuma planta nesse quintal, nada, nada. Era só cimento, tudo cinza. Aí, as crianças eram menores. Meu marido pendurou aquele cesto ali, há uns... O quê? Uns oito anos atrás, em que eles brincavam aqui de basquete. Mas ficou o cesto, né? Aqui, também, essas plantinhas que estão no canto, gente, está tudo no vaso, tá? Não tem nada no chão. E, olha, eu vou mostrar para vocês aqui, quem que está camuflada no meio das plantas. Diana! Dormindo, gente! Diana está roncando! Ela entra aqui por trás, lá atrás, e dorme ali atrás daqueles vazios, naquela plantinha. Ela ama aquele cantinho ali. Acho que é porque fica fresquinho, né? Das verdinhas. É uma mármore que está ali em cima. E é bastante sombra. Ela se enfia ali e fica camuflada ali. Coisas de gato, né? Aqui, também, tem plantinhas, várias plantinhas em vaso. Dois sapinhos de cerâmica. Isso é um encosto de uma cadeira que, um dia, eu achei ele na rua. Aí, eu achei bonitinho esse encosto. Eu falei, ah, vou levar lá para a minha casa. Mas, gente, eu não estou mais catando coisa da rua, não. Chega, na minha casa já tem muita coisa. Ali tem uma casinha de passarinho artesanal que eu fiz com decopagem. É só enfeite mesmo, tá? Essas coisas só penduricalhos. Ah, e aqui, ó. Um outro... Chama Lágrima de Cristo, essa trepadeira. Ela está dentro desse vaso aqui, ó. Está plantada aí. E ela sentiu muito, porque ela ficava na minha janela ali do estudo, né? Do meu escritório. Ela sentiu muito com a reforma. Eu tive que fazer uma poda drástica nela. E agora, ela está vindo brotando, ó. Está cheia de brotinhos novos. Ela vai ganhar a força dela de novo e vai voltar lá para o lugar dela. Você sabia que planta não gosta de ficar mexendo com ela, não, viu, gente? Vocês não podem ficar mexendo nelas. Elas se acostumam no lugar e elas sentem quando elas mudam. Elas ficam tristes. Algumas até morrem. Não resistem as mudanças drásticas. Elas não. É, elas têm vidas, né? Eu estou afastando aqui para mostrar para vocês, então, que nesse canto ali, todas as plantinhas estão ali em cima desse tijolão. Tem pedra de mármore que sobrou. De alguma obra de construção do meu marido. E a gente utilizou para deixar aí essas plantinhas, esses vasos suspensos. Eles não estão no chão. Só essas que estão no canteiro estão plantadas diretos no chão. Bom, vou afastar para vocês terem a visão geral desse espaço, tá? Ó, aqui o pé de acerola. Com bastante flutinhas, inclusive, ó. Muitas flutinhas para colher, para a gente fazer suquinhos. E ali no canto, pegando no canto, cheias de verdinhas. E a primavera que dá uma sombrinha mais fechada. Bom, gente. E aí, não é com frequência que a gente monta essa mesinha. Principalmente agora, em tempo de chuva, ela não fica disposta o tempo todo tomando chuva. Mas, eu só montei para vocês terem a ideia de como a gente utiliza. Para um jantar fora de casa, para um lanche, para um café. Como ela é dobrável, ela é de madeira. E eu fiz pátina nela, pintei de branco. Mas, o tempo foi desgastando. Só que eu gosto da aparência dela assim, sabe? Desgastada, tá vendo? Que é um branco bem desgastado. Isso se chama pátina. Você vai dando pinceladas de tinta e sobre a madeira, né? Então, como ela é dobrável, ela é as cadeiras. A gente recolhe e coloca aqui na área de dentro. Que é onde não pega chuva e sol. Eu só fiz assim essa montagem para mostrar para vocês. Como a gente usa também. Tem a rede ali, os suportes que meu marido já tinha colocado. Propositalmente, para utilizar a rede. Aí, dá para colocar assim. No inverno, eu coloco tapete. Para dar um ar mais quentinho. O que é raridade. Porque, infelizmente, aqui nós não temos temperaturas baixas. Só altas. Muito calor aqui em Mato Grosso. Mas, no inverno, eu coloco um tapete. Coloco mantinha em cima de cadeiras. Aí, dá para brincar com muita coisa lúdica e bastante ideias criativas para utilizar esse espaço. Bom, gente. O chão todo pintadinho. Aí, aproveitei a tinta piso. E pintei meu tambor de reservatório de água. Que ali, ó. Fica para eu molhar as plantinhas, né? Eu tenho ali uma mangueira que também eu estico ela para molhar as plantinhas. Mas, em especial, a gente tem esse reservatório. Para molhar em dias que a gente não quer usar a caixa d'água de cima, né? Aí, eu pintei ela para ficar o uniforme da cor do chão. Tinta piso. Gente, eu vi uma ideia no canal do Life by Luffy. De um cara que restaurou um sofá. Pintando toda a parte do tecido do sofá com tinta piso. Porque ele falou que ela é muito duradoura, né? E ele é um artista. Lá, ele entende dessas coisas. E eu achei tão bonito. Ele pintou de preto. Eu acho que era um cinza mais preto, assim. Ele deu uma pigmentação. Ficou bem escuro. E ficou, tipo, um couro. Eu estou até querendo um dia fazer essa experiência. Mas, eu não tenho nenhuma poltrona de tecido que eu queira fazer essa graça, né? Mas, já fica aí uma diquinha para vocês. Oi, gente. Eu amo essa janela. Eu amo. Porque a janela da minha cozinha, de lá de dentro, fica olhando aqui para o meu quintalzinho. E, daqui de fora, eu fico olhando, namorando a minha cozinha. Tem vídeo aqui no canal que eu já fiz tour na minha cozinha também. Tem vários vídeos mostrando essa cozinha, repaginada. Mas, é meu xodó. É o coração da casa da minha cozinha. E essa é a janela da minha cozinha. Eu amo. Tem as costininhas branquinhas ali. Um maior charminho, né? Ah, e essa acerola, meus amores. Eu fiz a plantação dela nesse espaço aqui mesmo, de frente para a janela. Justamente para ela dar uma quebrada no sol, na hora que o sol entra ali. Está vendo que aqui o sol já está entrando bastante desse lado da porta. Na janela, ele já dá uma quebrada. Então, entram só umas frestas do sol ali. Aí, aqui meu marido fez essa madeira que sobrou da obra, quando a gente estava reformando a casa. Ele fez esse recorte aqui com a tico-tico, né? Ficou bem bonitinha. Ela estava aqui pintada de rosa. Mas, como eu quis uniformizar, que eu tirei a cor de verde dessa parede. Eu acabei pintando uma tábua também da mesma cor. Ficou legal, né? Tudo da mesma cor. Assim, deu uma uniformizada. E aí, eu só vou brincar com as cores dos objetos, dos vasinhos. Aí, aqui eu tenho cacto. Essa plantinha aqui, acho que dinheiro em penca que chama. Algumas plantinhas plantadas em latinhas, reaproveitando latinhas. E aí, eu estou com muda de cebolinha, porque eu quero comprar um vaso, tipo uma jargineirinha, para tentar plantar as cebolinhas aqui e uma salsinha. Vou tentar. Não sei se eu vou conseguir que elas vivam, tá? Deixa a dica aí para mim. Se alguém tem um canal de plantinha, hortinha pequenininha, eu vou assistir. Aqui no meu cantinho, ó, tem umas latinhas. Com decopagem, que fica as minhas coisas da jardinagem. Esse de cortar, de podar, alicate de podar. Ganhei... Oh! Machucando a minha plantinha aqui. Esse garfinho de cavucaterra. Essa latinha eu ganhei de Natal agora, da minha cunhada que mandou para mim. E aí, eu quis colocar latinha com latinha, decopagem com decopagem. Uma gracinha, né? Aí, tem plantinha aqui, aqui umas vassourinhas, as minhas pazinhas que eu coloco ali naquele cantinho. Aqui, os meus regadores, um balde que eu limpo a casa, passo pano, que na verdade ele deveria estar aqui embaixo, né? Meio camuflado. E aqui, eu tento colocar esses vasos assim, gente, para a gata não vir. Porque se fica um espaço aqui de terra, ela vem cavucar, fazer cocô e xixi aí. Ela tem o balde de areia dela, mas ela caça, entendeu? Ela é assim. Pronto, ó. Essa imagem daqui, para lá. Ali, então, a porta da cozinha. Essa janela do meu escritório de estudo. E a janela da minha cozinha, que está aqui atrás do Pé de Acerola. Pintamos também, tiramos o verde, que se chamava Ilhas Gregas, aquele verde, azul, um verde azul, não sei. E colocamos esse cinza bem clarinho. E, gente, outra coisa do quintal também, que a noite deixa um ar bem gostoso, é esse varal de lâmpadazinhas. Lâmpadas bolinhas de cor quente, amarelas. Elas são amarelinhas. Meu marido que fez também. Meu marido é meio MacGyver, sabe? A gente pega umas ideias e ele cai na minha onda. E, às vezes, a gente está animado e faz coisas para a nossa casa. Ah, esse daqui, essa abelhinha, é muito especial para mim. Porque essa abelhinha, meu pai, no dia que viajou em São Paulo, ele trouxe para mim. E colocou aqui. E aí, ele brincando comigo. Filha, vem cá ver. Olha o tamanho da abelha que está lá. E quando eu vim, estava aqui. Aí, ele, ai, pai, trouxe para você. Eu, ai, obrigada, pai. Ele todo... Meu pai é todo brincalhão, todo engraçado, né? Carinhoso de trazer uma coisinha para a minha casa. Obrigada, paizinho. Ele não assiste o YouTube, mas quem sabe, quando ele vier aqui, eu coloco ele para assistir. Bom, aqui, essa parte, eu mostrei tudo, amores. Olha só. E como eu desloquei esse vaso dessa planta que estava aqui para lá, ficou mais amplo esse espaço para a gente transitar. Ficava bonitinho também ele aqui. Mas, assim, ele ficou ali num cantinho útil e aqui ficou mais espaço. Inclusive, se a gente for fazer alguma recepção em casa para os amigos, coloca as cadeiras aqui de praia, que a gente tem bastante. Ali no cantinho ali, naquele suporte, ó. A gente tira elas e monta elas aqui para a gente sentar. Mas, bom, assim está meu quintal, essa parte, ó. Piso renovado. Ah, e esse cantinho aqui, amores, que é da janela do meu escritório de estudo, tinha a lágrima de Cristo que subia, que ela estava grande, gente. Estava bonita, estava até dando flor. Mas, a gente teve que mexer nela porque a gente trocou esse ralo. Ó, a gente trocou esse ralo. E fizemos uma paredinha alta aqui para colocar as plantinhas e não acumular água bem no canto da parede. Aqui, quando chove, então a água vai tudo para lá, não fica empossada ali, sabe? Minimiza, minimiza a questão da água em tempos de chuva. A água da calha cai ali, ó. Tá vendo? Nesse ralo. Então, como a gente teve que trocar todo o ralo, mexeu na caixa, tudo, a plantinha sentiu muito. Aí, eu trouxe outras para cá, trouxe essas. E elas se acomodaram, estão unidas, firmes e fortes. Vocês sabem que plantinhas, elas gostam de ficar juntas com as outras. Nenhuma plantinha gosta de ficar solitária. Não coloca nunca, assim, uma planta aqui, outro lá, outro lá. Não, junta tudo para dar essa ideia de florestinha junta, que elas vão ficar felizes, vão crescer, vão unir fortes. Vão virar uma comunidade de verdinhas. Aí, eu coloquei essas aqui. E essa parte aqui, já mostrando para vocês, essa é a vista que dá para a minha lavanderia, que é apenas uma pia com a máquina de lavar. Embaixo da pia, os produtos de higiene e de limpeza da casa. E desse lado, a área gourmet, que tem a vista de lá para cá também, com as plantas baixinhas, que dá para enxergar tudo aqui. Vamos entrar? Vamos entrar aqui. Vamos andar aqui. Bom, esse azulejo é o que sobrou da cozinha. Aí, eu peguei essas cinco peças e coloquei aí. Eu gosto dele. Gosto bastante desse azulejo. A pia, que tem essas três cubas, é bem antiga. Pode ver que ela está até um pouco, assim, já não está nivelada, né? Porque é muito tempo. Ela é muito antiga, tem mais de dez anos. Para os postes da pia, eu coloquei tijolinha à vista também. Na paredinha aqui, ó. E pintei de branco. E por enquanto, meu marido está devendo fechar essa parte com uma portinha de madeira, né? Que ele vai fazer as portas de madeira. Por enquanto, eu coloquei um varão e uma cortina de chitão. A minha mãe que fez essa cortina para mim. Para tampar a baguncinha, não ficar à vista. Aqui, ali dentro, está todos os materiais de lavanderia, tá? Tem uma prateleirinha, tem sabão. Ó, essa pia está assim. Bom, então, essa parte é da pia com a cortininha. Em cima, eu coloquei uma prateleira também. Pintei ela de marrom, que ela era branca. Para dar uma camuflada no branco e lembrar um pouco madeira, né? Porque aqui é uma parte rústica. E coloquei verdinhas em cima. Plantinhas, tem algumas plaquinhas aqui. Que é a minha cunhada que me deu. Coloquei aqui também. Aqui do lado, tem nada de mais. Apenas a minha máquina de lavar. Aqui fica uma baguncinha. Que eu gosto de estender a roupa nesses varal. Roupas íntimas nesse tipo de varal. As camisetas nesses cabides. Ali a cestinha de prendedor de roupa. Aqui está um mop. Paninhos de chão. Aqui do lado está o meu varal de chão. Que, para secar rápido, eu coloco lá no sol, né? Para secar. Essa parte não tem muita coisa. Eu só utilizei ela para ficar o cantinho da lavanderia. Então, ela é integrada. Não ficou só a parte da área gourmet. Mas ela ficou integrada e ficou útil, tá? Ela não atrapalha quando a gente faz um churrasco. Que eu recebo alguém. Essa parte também eu coloquei plantinhas. Tinha que ter, né? Plantinhas. Tem um quadro da Frida. Um artesanato que veio do México. Que uma colega trouxe. Um macramê que eu fiz. E plantinhas. E ainda está com esse varal de pisca-pisca do Natal. E eu não vou tirar, não. Vai ficar aí o ano inteiro. É claro que eu não deixo ele aceso o ano inteiro, né? Quando a gente está aqui para o quintal. Vem fazer alguma coisa para cá. Ou vai fazer um churrasco. Alguma coisa eu ligo ele. E eu liguei para gravar para vocês. Bom. Aqui é um pilão da cultura cuiabana. A gente tem muita cultura de fazer uma farofa. Que chama farofa de paçoca de pilão. E aí o pilão remete à minha cultura. Eu sou cuiabana. E eu garimpei esse pilão de uma senhora. Que iria mudar para Manaus. Aqui nesse canto nós temos. A parte nós temos. Fogão a lenha. E a parte da churrasqueira. E em cima era para ser um paneleiro. Para colocar as panelas de ferro. Mas eu ainda não tenho. As panelas de barro. Quer dizer, né? Para deixar ali em cima exposta. Ainda não investimos. Não tenho. Então, por enquanto está ali. Com os penduricalhos, tá? Então, a parte do fogão a lenha. Ah, vou mostrar para vocês. Isso aqui foi o meu marido que fez, ó. Essa postinha aqui. Deixa eu formar esse tapetinho aqui. Essa postinha ali que fez de palete. Restos de palete. Aí ele fez certinho na medida. Para ficar as coisas armazenadas aí dentro. Que é só dessa parte da área gourmet, né? Aí, assim que ele vai fazer ali na parte da lavanderia. Que ele ainda está devendo. Não entregou. Aí, aqui a gente colocou esse azulejo. Essa cerâmica. Colocamos. Falta ali colocar. Aqui é um negócio de papel toalha. Mas não tem. De papel manteiga. Papel alumínio. Não tem. Não trouxe para cá. Uma pia super funcional. De pedra, né? Para a gente utilizar. Lavar as louças sujas. Quando usar a área gourmet. Em cima. A gente aproveitou. Esse pedaço de tábua. Que sobrou. Desse balcão aqui. E eu fiz uma prateleira com ele. E mandei fazer. Essa mão francesa. Com o serralheiro. Eu desenhei. E ele fez para mim. Ele fez tanto. Essa mão francesa. Quanto ele fez também. Esse paneleiro. Aqui. Eu fiz com o serralheiro. Tá? Plantinhas. Essa é artificial. Aquela é natural. E aquela espada de São Jorge. É natural. Aí tem umas garrafinhas ali. Essas de boias também. São todas naturais. Estão penduradas ali. Ali no cantinho. Tem sal. Sal de churrasco. Uma luminária. Que meu marido fez churrasco. Antes de ontem. E utilizou aqui. Para iluminar mais essa parte. Porque a gente precisa ainda. Arrumar a iluminação aqui. A gente tem dois pendentes aqui em cima. Ó. Mostrar o teto. Só que ele não é suficiente. Ainda fica um espaço meio escuro. Sabe? Principalmente para quem vai cozinhar. Ele precisa adequar melhor essa iluminação. A gente está com uma gambiarra. Com pendente ali. Ó. E outro ali no cantinho. Mas vamos pensar em soluções. E colocar a mão na massa para fazer. Bom. E aqui meus amores. É o tampo que ele quis fazer de madeira mesmo. Ele encomendou essa madeira aqui. Numa cidade do interior. Aí ele e o amigo dele fez um recorte. Que é marceneiro. E eles ficaram aqui um dia. Aloitando para montar. E deu tudo certo. Ficou em L. Então ela é de madeira. Bem grossa. É que ele queria um negócio tudo assim. Bem rústico. Tanto é que essa coluna aqui. Ele também queria de madeira. Ele não quis de cimento não. É coisa que ele incutiu na cabeça ali ó. Ali é madeira também. Lá em cima tudo é madeira. Aí ele envernizou. Ele é cheio de detalhes né. Ó. Ele envernizou lá em cima tudinho. Ficou bem bonito né. Destacando o teto. Ele é bem caprichoso com as coisas dele. Com as coisas da casa. Ainda bem né. Marido prendado. Tá. Aí aqui as plantinhas. Que eu mostrei de lá para cá para vocês. Bom. Ali tem um suporte com as cadeiras de praia. Que a gente deixa guardado ali. Para usar no quintal. Quando quiser ficar para cá né. Para sentar nelas. Aí aqui. O balcão é de tijolinho à vista. Que ele que escolheu. Pensando na mesma tonalidade do tijolinho. A vista lá da churrasqueira. E do fogão a lenha. E as cadeiras. Que a gente precisa dar uma retocada nelas. Com verniz. Esse escadeirão de madeira. Para ficar mais brilhoso. Para ficar mais. Com aspecto novo né. Porque estava pintado. Mas já desfez. Mas aí a gente pinta. Dá uma renovada. Fica bonito. Bom gente. Então assim. Aqui a área gourmet. Do churrasco. Quem que sempre faz churrasco. É meu amor. O melhor churrasqueiro do mundo. E eu amo comer. E essa parte aqui. Integrada com a lavanderia. Eu não mostrei o banheiro. Porque ele é tão simples. Mas vou mostrar. Porque talvez vocês fiquem falando assim. Ah ela passou bem ali. O que é naquela portinha? Porque a gente curioso né. Eu sou quando eu estou assistindo o vídeo dos outros. Deixa eu dar uma ajeitada aqui. Antes de mostrar para vocês. Ó gente. É um banheirinho aqui. Que a gente utiliza dos fundos. Quando vem alguém aqui. Ele está sujo. Porque eu não ia filmar ele. Entendeu? Assim. Não está sujo. É só poeira. Sujeira mesmo né. Está vendo lá em cima do chuveiro. Está sujo. É porque a gente usa muito pouco. Porque a gente tem recebido poucas pessoas em casa mesmo. Ah essa prateleira aqui ó. O meu marido que fez. Com o resto de tábua. E coloca. Tem espelho. Tem papel higiênico. Tem um sabonete ali de mão para lavar. Tem papel higiênico. Uma cestinha. E só. E um tapetinho de. De toalha. Aí. É assim. Eu coloquei uma luminária japonesa ali. Aí ele está assim. Não tem segredo esse banheiro. Ele é mesmo para. Fazer higiene. Pessoal. Utilizar. Para quem está aqui. De visita. A gente não usa. A gente usa os de dentro da casa. Isso aqui é para visita mesmo. E guarda as mesas lá dentro também. Às vezes. Vai entulhando as coisas ali. Ó. O dia está bonito né minha gente. Olha que céu bonito. Está calor. Mas está um dia agradável. Para estar filmando para vocês. Ah. Esses artesanatos aqui. A gente comprou. Numa cidade aqui. No interior. A 60 quilômetros. Chamada Chapada de Guimarães. Lá vem bastante filtro de sonhos. Bom. E é isso. Gente. Eu acho que eu mostrei tudo. 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 Se tiver alguma coisa. Vocês perguntam no comentário. E aí. O que vocês acharam desse vídeo. De ver meu quintalzinho. Depois repaginado. E com essa garotinha aqui. Ó. Está olhando. Está escutando. Tudo que eu estou falando para vocês. Essa. Senhorinha. Passarinha aqui. E aí. Vocês gostaram? Bom. Deixa seu like. Se você gostou desse vídeo. Não tem muita coisa. Mas eu só queria mostrar. Como ficou antes e depois. De toda aquela bagunça. Que vocês viram aí. No início do vídeo. Foi trabalhoso. Trabalhoso. Valeu a pena. Tudo que é para ficar melhor para o nosso lar. Ainda que dê trabalho. Mas é compensador. Depois. Para a gente desfrutar. De um ambiente. Gostoso. De um ambiente. Que traz. Equilíbrio. Serenidade. Paz. Então. A gente desfruta. Depois do trabalho. Que a gente teve. Agora é só desfrutar mesmo. Com o tempo. Vai desgastar? Vai. Mas assim. Pelo menos. Em um ano. Essa tinta piso aqui. Vai segurar. Porque ela é uma tinta bem boa. É da coral. É de qualidade. Né? Isso é importante também. Você investir em coisas de qualidade. Para a tua casa. Dentro das suas possibilidades. É claro. Né gente? E. As minhas verdinhas. Que me cercam. Por aqui. É isso. Meus amores. Vou encerrar esse vídeo. Poderia ter feito um café. Né? Para vocês. Colocar na mesinha ali. Mas eu vou encerrar esse vídeo. Pedindo para você. Deixar seu like. Se inscrever no meu canal. Que esse ano. A gente tem bastante coisa legal. Para compartilhar com vocês. Tá bom? Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau gente. Tchau. 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 Tchau.